Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Castor e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o cogumelo mítico que foi encontrado aqui no Fortnite. Então já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você for novo. Eu posto vídeo de Fortnite todos os dias, eu tenho certeza que você vai gostar, então pode se inscrever aí e ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo. E além de não perder nada, você ainda vai estar ajudando o canal a chegar na meta de 150 mil inscritos. E se você puder, vem aqui na loja de itens e clica aqui em apoio o criador e coloca aqui o código Castor. Depois disso é só clicar aqui em aceitar e pronto, isso aqui já me ajuda muito a gravar vídeo todos os dias pra vocês. Então tira uma fotinha que tá me apoiando aqui e manda lá no meu Instagram, que eu sempre tô repostando todo mundo. E manda seu link também que eu posso te adicionar. E olha só quem voltou na loja de itens, o Atemporal de Verão, exatamente. Ele tem dois estilos, esse aqui com camiseta e também um sem camisa. E pra quem não conseguir ter o Atemporal lá na temporada 5, pode comprar esse Atemporal de Verão aqui, porque ele é muito mais da hora. Lembrando que se for comprar, use o código Castor aqui na loja e clique em aceitar e pronto, já tá me ajudando muito. Então rapaziada, eu tô aqui no laboratório de batalha e eu vou procurar com vocês aqui alguns cogumelos. Pra mostrar pra vocês a raridade de cada cogumelo mítico que você tem que encontrar, cara. É muito baixa, que é cerca de 0,0001%. É muito pequena essa chance de você conseguir encontrar um cogumelo mítico numa partida. Comenta muito cogumelo mítico aqui nos comentários pra você ter chance de conseguir encontrar um desse. Sério, porque é muito raro. E se você encontrar algum desse, tanto em partida, tanto no criativo, que eu já vou mostrar pra vocês como ter ele no criativo. Manda uma fotinha lá no meu Instagram. Meu Instagram é arroba castorzão, que eu vou tá repostando lá. E quem achar o cogumelo, eu vou tá adicionando na conta. E bem, galera, a gente primeiro tem que encontrar áreas onde tem cogumelos. Eu vou procurar aqui aonde a gente consegue encontrar cogumelos. Aqui, por acaso, a gente não vai conseguir encontrar, até porque aqui é água, né? Não tem meio que como nascer um cogumelo na água. Bem, eu não sei. Eu acho que deve ter pra essa... Bem, eu acho que deve ter pra essa região aqui. Vamos procurar, então, cogumelos aqui. Olha só, eu já encontrei alguns cogumelos aqui. Foi até que rápido, na real. Eu saí dali e já tô aqui. Beleza, a gente achou alguns cogumelos aqui. Pra quem não sabe, os cogumelos são esses daqui. A gente tanto quanto pode consumir. No meu caso aqui, eu tô com o escudo cheio. Ou coletar. E quando a gente coleta, ele já vem pro nosso inventário automaticamente. Olha só. A gente pode vir aqui, coletando. E a gente já tem quatro cogumelos aqui, que a gente já pode arremessar. Olha só. E temos aqui os cogumelos escudos. Que, no caso, são os cogumelos que a gente pode tá clicando aqui pra comer. Ele vai comer como se fosse uma maçã. Então, ele come e a gente vai tá ganhando cinco de shield ali ao usar esse cogumelo. E a questão é essa. A gente tem 0,0001% de encontrar um cogumelo desse daqui no chão. Na verdade, ele vai tá plantado, né? A gente vai vir coletar. No caso aqui, eu joguei ele. Mas ele vai tá aqui e ele vai ser totalmente dourado. Que, no caso, vai ser o cogumelo do Midas. E, como eu tinha dito, é super e super raro da gente tá conseguindo encontrar esse cogumelo aqui no meio de uma partida. Mas tem uma forma de vocês conseguirem encontrar esse cogumelo dentro do criativo. Que eu já vou mostrar pra vocês como a gente pode conseguir esse cogumelo dentro do criativo. Olha só. Tem mais cogumelos nessa região daqui. Cara, seria insano eu conseguir encontrar um cogumelo mítico aqui no meio da partida, velho. Mas é muito raro. Sério. É muito raro mesmo. A gente já pode vir aqui, ó. Coletar mais. Então, vamos coletar aqui o máximo de cogumelos que a gente conseguir. Bem, eu acho que é isso daí. A gente já pegou todos os cogumelos que tinha aqui. Que deve ter mais aí espalhados pelo mapa. Só que eu não vou ficar procurando esses cogumelos. E também tem outro cogumelo que, no caso, é o cogumelo de Slurp. Porém, esse cogumelo de Slurp vai ser um pouquinho complicado da gente tá encontrando ele. Sério que eu buguei o Jump? Ah, não. Funcionou. Achei que tinha bugado. Vai ser um pouco complicado de achar ele. Porque esse cogumelo Slurp fica nada mais, nada menos do que no Pantle Slurp, obviamente. Porque ele é um cogumelo modificado pelo pessoal lá da fábrica de Slurp. Vou pegar só o Jump que vem aqui. Vamos tá usando pra ver se a gente consegue encontrar pelo menos um desses cogumelos. Eu acho que vai ser bem difícil da gente encontrar. Acho que não vai ter nenhum nesse andar aqui que está aberto. Mas quando a água diminuir, talvez a gente já consiga enxergar aí esses cogumelos. Vamos vir pra essa área aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir encontrar. É, vai ser meio complicado de achar isso daqui aqui. Por enquanto, pelo menos. Bem galera, vamos fazer o seguinte então. Já que a gente não achou aqui no meio de uma partida, que eu acho que seria bem complicado. Vamos entrar lá no Criativo então. Pra ver se a gente consegue encontrar esse cogumelo no Criativo. Que eu vou mostrar pra você como que pega. Bem, então é só clicar no modo Criativo. Vamos abrir o Criativo aqui então. Vamos clicar em Criar. E pronto. A gente já tá entrando aqui no Criativo então. Pronto galera, a gente já tá aqui no Criativo então. Vamos tá colocando aqui. Eu vou criar uma nova ilha então. Pra mostrar pra vocês. Olha só. Então a gente coloca aqui ó, Cogumelo Mítico. E clica em Confirmar. Coloca Cogumelo Mítico 2 porque eu já tava tentando iniciar uma ilha dessa daqui. Então pronto, a gente vai tá entrando aqui na nossa ilha. Vamos ficar aqui pra gente já tá entrando automaticamente na hora que carregar. Pronto, a gente já entrou na nossa ilha aqui do Criativo. E a gente vai descer lá pra parte do chão então. Então a gente vai descer aqui, belezinha. Abre o paraquedas. Olha só que paraquedas bonito. E a gente já chegou nessa aqui no chão. Agora galera, a gente vai tá abrindo e vai tá vindo aqui na aba de... A gente vai tá entrando aqui na aba de Dispositivos. Descendo até essa daqui ó, Galeria de Consumíveis. Clica aqui em Instalar agora. E olha só, a gente já aparece aqui ó, com alguns cogumelos então. Pronto. Tem aqui a maçã que a gente não consegue coletar e nem consumir porque a gente tá full vida. Aí tem a banana que também é a mesma coisa. Aqui tem a pimenta que a gente consegue consumir. A gente fica super rápido, cara. Fica muito legal aqui com a pimenta. Também tem um bolinho de aniversário. Falando nisso, o Fortnite vai fazer aniversário. Daqui a pouco a gente vai receber alguma recompensa. Se você quiser que eu traga um vídeo sobre isso, comenta muito aniversário aqui nos comentários. Também tem aqui o sorvetezinho que a gente não consegue coletar. Tem também a pedra de pulo, cara. Que essa pedra aqui é muito da hora. Ela veio lá na temporada 4 do jogo. Já vai fazer 10 temporadas que ela apareceu aí. E olha só como que é da hora usar ela. Também tem aqui o próprio cogumelo que eu tinha falado pra vocês. Que era o cogumelo aí fermentado, né? Aquele cogumelo de slurp que a gente pode consumir. E ele funciona como slurp. Ele vai enchendo um pouquinho de vida. Aqui no caso são 10 de vida. E aqui o cogumelo normal que a gente consegue ali. A gente consegue ali 5 de shield, no caso. Então vamos tá abrindo aqui. Vamos instalar aqui de novo. Vamos tá colocando aqui. E dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou tá apagando todos esses itens que a gente não vai usar. E vai deixar apenas o cogumelo aqui. E agora, galera. A gente vai instalar esses cogumelos o máximo que der. É sério. Você vai ficar aqui, ó. Por um bom tempo colocando o cogumelo até ele aparecer. Cara, é muito demorado, sério. Você vai ficar aqui por bastante tempo colocando o cogumelo até ter a chance de aparecer. Como ele é 0,001%, a matemática bate como se tivesse que colocar mil cogumelos pra aparecer 1. Pra ter chance de aparecer 1, na verdade, né? Então a gente vai ter que ficar colocando o cogumelo aqui até aparecer. Meu jogo travou. Quê? Meu jogo fechou, velho. Caramba, meu jogo fechou, velho. Como assim? Eu coloquei tanto cogumelo que crashou o meu Fortnite. E infelizmente não apareceu o cogumelo mítico. Eu vou mostrar pra vocês agora como você pode conseguir o cogumelo mítico em qualquer mapa. Eu vou ensinar você agora como conseguir ver o cogumelo e usar o cogumelo mítico dentro do Fortnite no criativo. Olha só, galera. O Fortnite aqui, então, carregou. Eu já tô aqui dentro do jogo. Então a gente vai entrar no modo criativo de novo. Eu nem vou abrir naquele mapa meu, porque eu realmente tô com medo dele fechar sozinho. E eu não consegui mostrar pra vocês e ter que abrir o Fortnite de novo. E seguinte, rapaziada. A gente vai entrar aqui, então, no nosso Fortnite, no modo criativo. Vai vir nessas ilhas aqui, no caso, nesses portais. Vem aqui nesse console. No caso, aqui nesse tablet. Parece um tablet. Aperta aqui e aqui vocês vão estar colocando esse código. 0972-8666-3236. E tá aqui, ó. Golden Mushroom ou, no caso, cogumelo de ouro. O consumível mais raro do jogo. E aqui, galera. Vamos clicar em aceitar, então. Vamos estar esperando carregar ele aqui. Enquanto ela carrega, comenta muito cogumelo mítico aqui nos comentários. Que eu vou dar coraçãozinho e responder todo mundo. E pronto, galera. A gente já entrou aqui no modo criativo, então. Vamos estar aqui, olha só. A gente já tá aqui. Vamos clicar em iniciar, então. Comerçar jogo. Pronto, galera. Olha só onde a gente já nasceu aqui. E olha o tamanho desse cogumelo. Ele não é desse tamanho, tá bom? Quem criou o mapa aqui, que foi o Orang de Gaia, ele aumentou esse cogumelo. Mas olha só aqui esse cogumelo. Eu vou estar consumindo ele aqui. E olha só. Eu fiquei com 100 de shield. A gente já consegue consumir mais aqui, ó. Vamos ficar aqui com 200. Vamos tentar consumir todos. E olha só, galera. Que legal. A gente não consegue coletar ele, tá bom? A gente não consegue. Mas a gente já consegue aqui consumir. Vamos tentar consumir todos pra ver quanto de shield a gente vai conseguir ficar. E olha só. Uma coisa, ó. Que ele é dourado aqui, mas quando a gente pega, ele é azul. Ou seja, ele é só uma coisa ali. Bem rara. Mas ele não é um cogumelo estranho. Ele só dá 100 de shield ali. E ele é o consumível mais raro do jogo. E além de ser o mais raro também, ele é o mais eficaz. Já que você... Em... Vamos lá. 1, 2. Em praticamente 2 segundos você fica full vida e full shield. Na verdade, full vida não. Mas full shield é com certeza que você fica, cara. É muito forte esse cogumelo. Se você conseguir encontrar no meio de uma partida, posta lá no meu Instagram. Ou até mesmo se for fazer aquele esquema que eu mostrei pra vocês. De ir colocando os cogumelos. Posta uma fotinha lá no Instagram. Me marcando. Ou um videozinho. Que eu te mando um salve no meu próximo vídeo. Cara, eu já tô comendo um monte de cogumelos aqui. A gente já tá com 3.100 de shield. Cara, é muito shield mesmo. E é isso, galera. Isso mostra que o Midas ainda não morreu. Já que ele tá deixando alguns cogumelos de ouro pelo mapa. Isso é muito legal. Mostra que a Epic Games sempre tá atenta aos detalhes. E é isso que eu disse. Rapaziada, o Midas não morreu. Ele vai voltar em outra forma. Ou até mesmo voltar como se fosse o Midas normal. De qualquer forma, galera. Comenta a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aquele like aqui embaixo. Também não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu posto vídeo de Fortnite todos os dias. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, galera. Até o meu próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho